Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar Me descansar Lembrarás das promessas Que eu te fiz Se for impossível Clamarás a mim Lembrarás que sou teu pai E me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorares Eu fico em ti E se te machucares Eu fico em ti Lembrarás das promessas Que eu te fiz Eu te fiz Quando for impossível Quando for impossível Clamarás a mim 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 Lembrarás que eu sou teu pai E me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio Confio em ti Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Vai 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 eu confiarei Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 oh Uh, 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 uh Amém